Vai! Olha menina, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, cê que vai sair perdendo Olha menina, não seja maldiadinha Se não andar na linha, leva tapa na bundinha Mas esse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Um tapinha na boca do grichinho Tome um tapa na bundinha Tapinha na bundinha Só um tapa na bundinha Esse tapinha acompanhada de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, 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 arrocha sem parar Agora eu dou um tapa e preparem pra gritar Como é mamãe? Um tapinha na bundinha, e aí? Ai, eu tome um tapa... Lá de cá, vai! Ai, eu tome um tapa na bundinha Ai, eu tome um tapa na bundinha Ai, eu tome um tapa na bundinha E vai pra cá E vai pra cá Isso é sucesso Esse tapinha acompanhada de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, 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 arrocha sem parar Agora eu dou um tapa e preparem pra gritar Tapinha na bundinha Ai, eu tome um tapa na bundinha Só isso Só um tapinha na bundinha Ai, eu tome um tapa na bundinha Ai, eu tome um tapa na bundinha Ai, eu tome um tapa na bundinha Mais uma, vai, vai! Só a serpente, menina Isso é uma cobra, hein? Coitado, menina A serpente, a serpente mágica tá subindo Engostou, faz o quê?